Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse instante com você, com a sua casa, com a sua família. E eu espero que esse dia tenha sido um dia abençoado para você. Eu espero que ao longo desse dia você tenha se lembrado de que você é uma pessoa importante para Deus. Eu sei que nas lutas, nas batalhas do dia a dia, é comum a gente acabar se esquecendo do nosso valor. É comum a gente acabar se esquecendo de nós mesmos. Às vezes a gente se preocupa tanto com a família, a gente se preocupa tanto com pessoas que nos pedem socorro, E às vezes a gente acaba se esquecendo de nós mesmos, não é? Mas o nosso Deus, Ele está sempre olhando por nós. O nosso Deus está sempre tentando nos mostrar o nosso valor, a nossa importância. E o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como foi o seu dia? Como tem sido a sua vida? Eu espero que você nunca se esqueça de que Deus, mesmo no silêncio, está te passando uma mensagem. E a mensagem de Deus é sempre uma mensagem que nos coloca para cima. É sempre uma mensagem que nos faz refletir sobre a vida, sobre a importância dela, sobre a nossa importância e sobre aquilo que é eterno. Não deixe as lutas e as tarefas do dia a dia fazer você perder o foco, perder a visão daquilo que é mais importante. Não deixe que os problemas do dia a dia façam com que você se esqueça de que Deus tem algo grande preparado para você. Eu quero trazer uma mensagem acerca disso nessa noite. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a Palavra da Noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias, tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu quero apresentar cada um desses nomes que foram escritos, anotados aqui nos comentários desse vídeo. Olha para cada pessoa, Senhor, cada um com a sua história, cada um com seus questionamentos, com suas dúvidas, com suas angústias, buscando em Ti, buscando nessa palavra uma resposta. Senhor, eu peço que acima de tudo o Senhor traga alento aos corações. que o Senhor faça com que cada pessoa, ao ouvir esta mensagem, possa ter tranquilidade para esperar pela Tua ação poderosa, pelo milagre, pela Tua intervenção. Senhor, traga paz e tranquilidade aos corações. Que cada pessoa, ao ouvir esta oração, esta mensagem, possa ter o seu coração apaziguado. Que ela possa ter paz e tranquilidade para aguardar a resposta. E que ela também saiba que o Senhor está trabalhando por cada um de nós. que o Senhor não está ausente. Pelo contrário, Tu és um Deus presente. Tu és um socorro na hora da angústia. Que cada pessoa saiba que o Senhor conhece o endereço de suas casas, o endereço do seu coração. E assim, essas pessoas sintam a paz, a tranquilidade, do cuidado do Senhor. Meu Deus, nesse momento, eu também te peço a cura para os enfermos. Especialmente para as pessoas desenganadas pela medicina. Para aqueles que estão sofrendo com a incerteza da cura. Para aquelas pessoas que estão tomando medicamento, estão fazendo um procedimento, mas parece que não está funcionando. Elas estão aflitas, pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Senhor, fala com cada uma dessas pessoas. Estenda a Tua mão para curar, para sarar, para ordenar a bênção sobre cada pessoa. Abra portas aos necessitados, àqueles que estão em busca de um emprego, que precisam de um recurso, que estão procurando sanar as suas dívidas, honrar os seus compromissos. Meu Deus, que hoje o recurso venha. Que hoje essa pessoa tenha a alegria de receber a quantia que precisa para quitar as suas dívidas, para regularizar a sua situação financeira. Meu Deus, levanta anjos aqui na terra, pessoas desprendidas, generosas, que possam ir em socorro ao aflito e necessitado. Meu Deus, nesse momento eu peço, abra a nossa mente, a nossa compreensão. Que todos possam ter entendimento da Tua palavra e alimentar-se dela, renovando e reforçando a sua fé e a sua esperança em Deus, que tudo pode e que vem em nosso socorro, segundo a Sua palavra. Pai, opera maravilhas enquanto prego. Cura os enfermos, liberta os cativos e que cada pessoa possa hoje receber a boa notícia que tanto espera. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 37. Vamos ler do 1 ao 5. Lá está escrito assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro o em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer, ou pedir, é pra você ler depois esse Salmo inteiro. Eu li apenas 5 dos 40 versículos que tem o Salmo 37. São preciosíssimos para que você encontre paz, tranquilidade, pra que você entenda como é o agir de Deus. Este Salmo também é indicado para aquelas pessoas que precisam valorizar as riquezas da alma. Este Salmo é muito útil para os reencontros, para renovar a dedicação, estreitar os laços afetivos, redescobrir a beleza do universo e favorecer as mudanças profissionais. Esse é um dos Salmos mais famosos, pois o seu poder está em cada um dos versículos nele contidos. A palavra é poderosa e pode transformar vidas. Então, lembre-se, leia os 40 versículos do Salmo 37. Mas eu quero hoje meditar com você nesses primeiros 5 versículos. E a primeira coisa que eu preciso te falar é não gaste o seu bem mais precioso preocupado com o sucesso momentâneo dos ímpios. É isso que o salmista quer nos dizer quando ele diz não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aqui o salmista está fazendo um convite, um apelo pra mim e pra você. Pra que nós não gastemos o nosso tempo porque o tempo é o bem mais precioso que temos. Não tem tempo pra comprar em lugar nenhum. A pessoa mais rica do mundo não pode comprar um minuto sequer. Então, não desperdice o seu tempo preocupado porque alguns, mesmo sendo maus, estão se dando bem. Isso acontece desde o início da humanidade. E olha, é preciso que você saiba que esse, entre aspas, sucesso que muitos malfeitores, muitos ímpios alcançam é um sucesso momentâneo. Ele não vai durar. É isso que o salmista nos diz pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã cuide da sua vida e não fique preocupado, preocupada se tem gente má se dando bem se tem gente ruim conseguindo alguma vantagem nesse mundo porque essa vantagem é momentânea. Não pense que Deus é um bobão que não está vendo as trapaças artimanha de muitos malfeitores. Não pense você que Deus está ausente quando pessoas se levantam contra você puxam o seu tapete tentam te derrubar vivem te caluniando, te maldizendo não pense que Deus não está vendo a maldade deles é só uma questão de tempo ou eles se convertem ou vão pagar caro. O apóstolo Paulo um dia escreveu assim Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tenha certeza de que ele não estava exagerando porque a justiça de Deus é implacável implacável tenha certeza disso No momento certo, na hora exata você verá que Deus fará justiça Essa é uma palavra de Jesus quando ele conta aquela parábola do juiz Iníquo falando daquela viúva que ia até o juiz para pedir que ele julgasse a sua causa Lembra? No final dessa parábola Jesus vai dizer Acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Então tenha certeza Tenha certeza que Deus fará justiça Tá bom? Outra coisa que eu preciso te dizer Não deposite sua confiança nas suas forças ou nas pessoas que estão à sua volta As suas forças podem acabar e as pessoas podem ser limitadas Deposite sua confiança Deposite sua confiança em Deus Ele é digno Ele nunca mentiu e muito menos nunca falhou O Deus que prometeu é fiel para cumprir Deposite a sua confiança em Deus É isso que diz a palavra no versículo 3 desse Salmo 37 Confia no Senhor e faz o bem Habita na terra e alimenta-te da verdade Confia em Deus Confia em Deus Ele é digno de confiança Ele nunca, nunca, nunca falhou Então tenha certeza Na hora certa no momento exato Deus fará aquilo que é necessário Deposite a sua confiança em Deus A terceira coisa que eu preciso te dizer é Coloque a vontade de Deus antes da sua Procure prazer nas coisas de Deus E alimente-se da palavra da verdade É isso que o salmista diz quando ele fala Agrada-te do Senhor Agradar-se do Senhor é buscar prazer em ser fiel a Ele em cuidar das coisas dEle em fazer aquilo que é certo aquilo que é correto Há muitas pessoas que às vezes estão desanimadas porque fizeram tanto por gente que não valeu a pena Se dedicaram tanto talvez a um emprego a uma empresa que não soube valorizar pelo contrário te desvalorizou virou as costas pra você Mas calma Tenha fé e confiança Deus viu cada ação tua Nenhuma delas passou despercebida diante de Deus E a recompensa de Deus é muito melhor do que qualquer recompensa humana Se você procurou ser correto Se você procurou fazer aquilo que é certo Aquilo de que Deus se agrada Não se preocupe Você vai receber a tua recompensa de Deus E o salmista também diz pra que nós nos alimentemos da verdade A verdade está na palavra de Deus É isso que você está fazendo agora ouvindo a palavra de Deus Isso precisa ser uma disciplina minha e tua Precisamos estar diariamente ouvindo a palavra de Deus Lendo a palavra de Deus Porque a palavra de Deus é a verdade que liberta todos nós de muitas coisas que nos amarram que nos impedem de avançar A palavra de Deus é uma água que vem purificando tirando toda a sujeira A palavra de Deus vem trazendo discernimento e sabedoria pra que nós possamos tomar decisões corretas Alimente-se da palavra da verdade diariamente E por último Lembre-se Deus sabe o que fazer e quando fazer Por isso que o salmista diz Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará Em outras palavras Não dê munição à ansiedade e ao inimigo Ficando preocupado Preocupada Pensando de que forma que Deus vai fazer pra poder me livrar disso De que forma Deus vai fazer pra que eu tenha o recurso que preciso De que forma Deus vai converter o coração desse ou daquele Como é que Deus vai mudar a minha história De que jeito Deus vai providenciar a resposta da minha oração Ei Não dê munição pra ansiedade nem pro inimigo se preocupando com essas coisas Porque Deus Ele sempre vai nos surpreender Não adianta tentar descobrir de que forma Ele vai fazer Confia que Ele vai fazer E na hora certa No momento exato Sem atrasar um milésimo de segundo Você verá que Deus agiu com a intervenção divina Porque Ele está no controle Pra que você possa acalmar o seu coração Mais uma vez eu te ofereço uma oração Ore comigo agora pra que o seu coração se acalme e você testemunhe do milagre de Deus na tua vida Querido Deus Pai de bondade graça e misericórdia Diante de Ti agora eu apresento cada vida cada pessoa cada um que ora comigo agora especialmente aquelas pessoas aflitas angustiadas necessitadas de um milagre urgente Senhor visita cada coração cada lar cada pessoa cada família aqui apresentada visita com a tua provisão venha com poder e majestade despedaçando todos os ferrolhos quebrando todos os grilhões todas as amarras tudo aquilo que impede as pessoas de avançarem de conquistarem os seus planos os seus ideais os seus sonhos Senhor que nesse momento haja libertação e cura que haja também livramento de todo o mal Senhor opera nesta vida transforma esta história que cada pessoa possa ter a alegria de receber a boa notícia da cura chegando do recurso chegando de pessoas sendo tocadas salvas transformadas libertas pelo poder de Deus meu pai acolha cada uma das súplicas que estão escritas aqui nos comentários são pessoas que estão depositando em ti a confiança e a fé a esperança delas é o Senhor então meu Deus eu peço venha em socorro de cada um de nós faça resplandecer a tua glória sobre nós opera um milagre em nossas vidas para que nós possamos pai querido ao final deste dia louvar engrandecer e glorificar o teu nome com o nosso testemunho do milagre essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém louvado seja Deus mais uma vez eu quero fazer um apelo você que tem sido alimentado alimentada com essa palavra torne-se membro do nosso canal para que você possa nos ajudar efetivamente que o Senhor te abençoe te guarde se puder compartilhe essa palavra com mais pessoas assista esse vídeo que está aparecendo aqui olha clica nele pode assistir esse vídeo ele pode edificar a sua vida fique com Deus eu estou indo com ele também